Bom dia, pessoal! A rota de hoje é nesse restaurante incrível chamado Terra Brasiles. Ele fica na Urca, no Rio de Janeiro. Essa é a segunda vez que a gente vem aqui. Nós viemos a primeira vez pra almoçar na época do Rock in Rio, então tava um pouco cheio por causa do evento. A gente ficou mais ou menos uns 30 minutos na fila de espera. A gente achou bem legal porque eles tinham cadeiras de praia de frente pro restaurante, pros clientes poderem esperar a vez de ser atendidos. Agora, na segunda vez, a gente decidiu vir à noite pra jantar, com um casal de amigos nossos e a comida tava simplesmente fantástica. O tempero deles é sensacional. Além do tempero sensacional, o restaurante também conta com outros atrativos, como música ao vivo à noite e uma vista espetacular durante o dia com as janelas com vista pro mar e o seu incrível mirante de frente pra Praia Vermelha. O restaurante fica localizado muito perto do Bondinho, então essa região é bem movimentada, um pouco complicado de estacionar. Na segunda vez, a gente conseguiu até parar um pouco mais perto do restaurante, mas aí a gente teve que pagar 20 reais pro guardador. Agora vamos ao que interessa, comida. Cara, eles têm um cardápio com muita variedade de comida. A gente pediu dessa segunda vez o trio nordestino e o sertãozinho. A primeira vista eu achei meio pequeno o prato, fiquei meio assim, sabe? Mas foi mais do que o suficiente pra nós dois. E eles também têm uma variedade enorme de sobremesas. A gente escolheu um churros e um pudimzinho, né? Bem clássico. Eu coloquei aqui o cardápio deles pra vocês darem uma olhada. Tem muita opção de entradinha. Nós provamos o bacalhau do chefe, que são bolinhos de bacalhau com batata palha por cima. E também provamos o Romeu e Julieta, que são bolinhas de queijo que você molha num molhinho de goiabada. Eu senti um pouquinho de pimenta no fundo, uma leve apimentada nesse molhinho de goiabada, mas é sensacional. Aconselho os dois. Os dois são ótimas pedidas. Na primeira vez que nós fomos lá almoçar, nós pedimos como prato principal o filé mignon, que acompanha duas guarnições e um molhinho, que nós curtimos muito também. Mas atenção! Esses valores são do dia 10 de dezembro de 2022 e podem sofrer alterações a qualquer momento. Antes de encerrar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar a sua curtida pra gente saber que você gostou do vídeo, hein? Ah, se você gostou, não esquece de ativar o sininho de notificação pra receber mais conteúdo como esse. Beijinho pra vocês e até a próxima roda!